Você deve estar sofrendo uma grande pressão para a contratação do Lugano. Há o interesse do São Paulo em relação a isso? Eu queria saber também, em relação ao Rogério Senne, você pretende chamar o Rogério Senne para contribuir de alguma forma junto ao São Paulo, já que ele foi uma grande liderança do clube? Eu não tenho programado chamar o Rogério nesse momento, porque esse é um momento em que ele está se afastando e está assim de uma certa forma tratando de se ambientar a uma nova situação que não é fácil. Ela é meio enganosa num primeiro momento porque confunde com o período de festas e férias, mas daqui a pouco cai a ficha e o Rogério não terá mais o compromisso que ele durante 25 anos desenvolveu de ir para o São Paulo, de treinar, e ninguém fez mais do que ele nesse tempo. Eu até, como curiosidade, comento que muitas vezes chegava assim a encontrar e dizia aí, como é que está? Ele fala, dói tudo. Eu falei, bom, mas tem que doer, atleta de ponta, nível de excelência, 25 anos fazendo exercício todo dia, o corpo cobra. E aí é o que acontece. Então, quanto ao Rogério, o Rogério tem a vida dele intimamente ligada ao de São Paulo e assim será. Nós sempre teremos assim as portas abertas para ele, seja eu, seja quem estiver lá dentro. Eu acredito que ele vá fazer um ano sabático e inclusive de preparação para desenvolver aquilo que eu considero a provável futura atividade dele, que é a de treinador de futebol. Ele tem qualidade, tem competência e eu acho que ele tem o desejo também de fazer. E na hora em que isso acontecer, claro que o Rogério será um nome muito grande a ser considerado. A respeito do Lugano. O Lugano é uma dessas figuras maiores da nossa história. Eu, na sexta-feira, tive a oportunidade de assistir o jogo de 2005, que não tinha assistido depois do evento e confesso que me emocionei muito. Chorei de novo, porque mexe muito com a gente, inclusive vê como aquele time jogou, com que dedicação, com que qualidade. E mesmo com os três gols corretamente anulados, é importante enfatizar, mesmo com a defesa fantástica do Rogério no chute do Gerrard, eu afirmo com toda a convicção de que o resultado foi justo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o resultado foi justo, foi uma grande conquista do São Paulo. Então, o Lugano é um destaque. O Lugano certamente não é o mesmo jogador que foi há 10 anos atrás. O Lugano hoje deve estar com 34, 35 anos, por aí. Mas ele mostrou outro dia o quanto ele é querido, o quanto ele está bem preparado. E como ele ainda é um jogador em atividade, eu acho que daquele grupo só ele e o Danilo. O Cicinho parece que também está. O Cicinho está na Turquia. O Cicinho está na Turquia. O Cicinho parece que não... Acho que o Ed Carlos ainda está. E o Ed. E o Ed. E o Ed. E o Ed. E o Ed Carlos também. Mas então, o Lugano é uma figura, sim, mítica também na história do São Paulo. E a torcida insiste em que ele volte.